O que é o Fado Meier, ou o Freitinhos? O que é o Freitas? Agora o Fundo Talvez ninguém toca, esqueci-se. O Fado Estoril, foi o bandinho que fez no Estoril. Depois no nome do Fado Estoril foi o primeiro a cantar a do Armandinho. O Fado Estoril Um choupar, que é a mais linda Tricana, um dia se finara, por ter repudiado o seu amor fatal. Um jovem trovador, por quem se apaixonar, por ter repudiado o seu amor fatal. Um jovem trovador, por quem se apaixonar, vinha a cantar na mesma, as suas serenatas, nas margens do Mondeu. Um jovem trovador, sem se importar jamais, nas suas canções gratas, da pobre que morrera. Entrega ao seu amor, sem se importar jamais, nas suas canções gratas, da pobre que morrera. Entrega ao seu amor, e diz que desde então, o eco murmurante, que no choupar responde. A banda estudantina, é da Tricana a voz, que julga ser o amante, que hoje por lá canta, a sua triste sina. A busca é a Dormandina. A busca é a Dormandina. A busca é a Dormandina. A busca é a Dormandina.